O jornal Porto Mídia tem recebido constantes denúncias de pacientes e servidores do Hospital Regional de Porto Nacional. Segundo denúncias recebidas, não há macas suficientes para receber pacientes. Em algumas ocasião, as macas das ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros têm ficado retidas na unidade onde possibilita os bombeiros e o SAMU de trabalhar. No momento em que estávamos na porta do hospital, flagramos a ambulância do SAMU chegando na unidade para buscar a marca do veículo. Bombeiros e SAMU entregam pacientes tanto grave como de casos clínicos gravíssimos ou estáveis no pronto-socorro. Porém, o que está acontecendo é que na entrega desses pacientes, o hospital não está tendo marca suficiente para recebê-los. Devido a essa realidade, as ambulâncias ficam paradas no aguardo delas. Um paciente que está internado na unidade relatou em uma mensagem que tem presenciado a falta de vários medicamentos como a meprazol. Os pacientes que estão precisando de gesso têm que comprar porque na unidade não está tendo. No início da semana, mostramos o caso do Gilvan Azevedo, de 53 anos, que precisava de uma UTI com urgência e não estava conseguindo. Após a divulgação do vídeo, apareceu uma vaga em uma UTI em Palmas e o paciente já foi transferido. Tem que esperar o hospital diretor liberar para ele poder ir e até agora. Nada, o homem está passando mal. Eu tenho que comprar medicamento, eu mesmo tenho que comprar. O hospital, complexo B, porque o hospital não tem. Quatro horas da manhã, ele está passando mal, desde meia-noite que ele está sem. Só agora que veio aparecer uma enfermeira aqui. Gente, cadê as autoridades? Cadê a saúde? Está parada. Socorro, eu já não aguento mais. Eu já tenho o 15º dia dele sem alimentar. Na tarde dessa terça-feira, a paciente Maria Eunice Matos, que também está com um quadro de saúde gravíssimo, precisando de um leito de UTI e do auxílio de um cardiologista profissional que não tem na unidade, conseguiu um leito de UTI em Palmas, através de uma ordem judicial. A filha da paciente chegou a gravar um vídeo com Edilton na porta da unidade na tarde dessa terça-feira. É uma dor que não passa. E saber que há muito tempo eu que venho cuidando dela, da saúde dela, levo ela para os médicos particulares, levo ela, trago ela para o UPA, levo para o hospital regional. E ontem chegamos com ela aqui, passando muito mal, em crise. E eles acharam que minha mãe estava com Covid. E eu falando diretamente para eles, minha mãe não está com Covid. Ela é cardíaca, ela está passando por um momento de falta de ar. E o que ela precisa é de um cardiologista. Não tinha cardiologista. A clínica geral atendeu ela. Fez o possível com ela. Na hora da crise maior, ela entubou ela. Mas isso para nós não é insuficiente. O que é insuficiente para nós é ela estar nas mãos do cardiologista que sabe o que pode fazer por ela. Verdade. E ela precisa ser transferida para o UTI urgentemente. E eu faço esse apelo para vocês. Porque eu sei que Deus está agindo na vida dela. Deus nunca desamparou nós em momento algum. Guerreira está lutando, resistindo. E ela está lutando pela vida. Então por isso, gente, quem me conhece sabe o quanto eu tenho feito pela minha mãe. Estou aqui na luta para fazer muito mais por ela. Eu deixo qualquer coisa que for. Mas para mim, dá atenção para minha mãe. E eu faço esse apelo. Me ajude, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa pela minha mãe. Vocês que são os políticos daqui de Porto. Põe a mão na consciência e veja a situação que esses povos estão. Não é só ela não, gente. Tem muita gente passando por a mesma situação dela. Por isso nós te pedimos, gente. Bota a mão na consciência de vocês.